oi xarante teu filho tá ó em cima do muro aqui ó bora desce aí desce bora te segura se eu tu caí daí tu vai morrer dita agora tu subiu tu vai descer bora tu subiu tu vai descer agora traz o seu cinturão aí dominguim viram bora e agora e agora e agora tu vai ficar estrépada em cima da casa bora amor desce vira assim ó já que tu subiu vira aí vira moisês desce aí tu vai cair daí menino ó meu deus do céu desce dois dez pode um menino traz aí o cinturão que ela vai descer ligeirinho sobe aí david vira vira segurado tu não se solta tu não se solta tu vai cair meu deus eu não posso nem cagar nessa casa mais desce bora desce eu vou mandar já pra tua mãe desce isso aí é culpado é vocês que sabem das coisas fica o menino fazendo a mesma coisa desce bora eu descei né passa pro banheiro vou botar você põe pra mãe agora que eu não aguento você mais não tu é doido moço olha o que teu filho faz aí ó